Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai na casa do Guilherme. Hoje é o aniversário dele, a gente vai cantar os parabéns para ele. Não vai ter festa, mas eu vou levar o presentinho que ele tanto está esperando. Gente, ele está esperando um cachorrinho de pelúcia, mas eu falei para ele que não ia chegar hoje. Ele está super triste, mas ele vai se surpreender que eu vou buscar hoje lá nos Correios. Acompanhe esse vídeo até o final. Acompanhe esse vídeo até o final. É pequeno. É, hoje a gente vai cantar os parabéns daqui a pouco, né Guilherme? Não vou, não está cheio de aí mesmo. E aí E aí Agora Pula Corre Corre Calma Agora Pula Corre 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 Agora senta Vai, sopra Faz o pedido, hein? Faz o pedido Eita Meu Deus Eu nunca comi Eu nunca comi Então o aniversário vai e não come Ele não come Se te agravo, hein? Se te agravo, hein? Se te agravo, hein? Veja Se te agravo Eu nunca comi Leco Porque nós comi Se te agravo, hein? Eu nunca comi